Sanji carrega o Zoro nas costas em meio a esse ar. A notícia parece até coisa de Sagitário, né? Mas não, galera. Olha isso. Essa cena é cômica, essa cena é muito foda. E se liguem para o vetor em que eles estão trilhando. Vai rolar dupla poderosa dos Mugiwaras contra a dupla das Calamidades. Tô apostando nisso sim. Zorão vs King, quando eles saírem do seu encasulamento. E Sanji vs Queen. Estou me convencendo, estou me convencendo. Muita gente quebrou a cara achando que a... Cara, toda vez que a Big Man dá a louca, a galera acha que vai virar amiguinha dos Mugiwaras. Mandou Nami se lascar e ameaçou sentar a mão. É a Big Man. Esse capítulo foi bem tranquilo, galera. Esse capítulo foi como aqueles grilhões de trem que servem para emendar dois vagões. Ou seja, esse capítulo tem uma funcionalidade melhor em volume. Como a maioria dos capítulos é interagentes de One Piece. Então, tomara que o review seja curtinho, seja like, mas que seja muito preciso. Conto com você aqui com o seu like e a sua inscrição se você ainda não é inscrito aqui no Zona OP. Como assim você ainda não é overpower? Vamos falar de muitas coisas desse capítulo imediatamente, galera. Porque ele serve de conectivo para as aclimatações que vêm aí. Galera, geralmente eu não falo da capa. A não ser que seja uma história de capa interessante. Como a do capa não foi, eu nunca falei. O Kid nessa capa, ele faz uma ave de aço muito foda. Nossa, se o Kid tivesse empenhando o poder dele em criar coisas assim, muito melhor que essas 50 mãos e mechas que ele fica fazendo na batalha. Cara, dá para ter uma plasticidade muito admirável esse poder do Kid. Bom, a grande primeira parte, o grande primeiro segmento do capítulo, é os samurais, os bainhas se deslocando. Como eu previ, eles iriam sim se separar para núcleos para fechar suas histórias como um todo na guerra. Porém, não foi no formato trenzinho de um ficando para trás. Agora despirocou. Todos se separaram para os seus vetores específicos. Todo o discurso deles gira em torno como se esse fosse o último dia de suas vidas. Como se a incerteza de que o amanhã virá e eles estarão vivos para contemplar o fim da guerra fosse dúbia. Eles estão preparados para morrer nessa batalha. O Kiku demonstra grande poder e mostrar que esse arrancar de braço é só uma coceirinha. Ela está determinada em matar o Kanjuro. Em meio ao caminhar deles, chega o Shishirya e cabueta ao Nekomamushi que o Pedro morreu. E que a pessoa que matou o Pedro está ali. Pedro. Hum, entendo. Bom trabalho, meu amigo. Ele está na ilha. Miau! Dá um super pulão de gato. O espuma para matar o Perosperos. Galera, esses minks devem ter algum problema na cabeça. Ah, vou vingar o Pedro. Ah, vou... O Pedro se explodiu para matar o Perosperos. Não é algo comum se o Perosperos... Ah, tomei a cabeça do Pedro. O Pedro chegou nele e se explodiu. Ou seja, a galera está alvejando o Perosperos. Mas o Pedro se matou para matar ele. Vamos vingar. Nossa, o Pedro conquistou a inimizade para o resto da vida de um povo inteiro sem fazer absolutamente nada. Bom, cada um vai se separando e eles se destrincham. E Yamato, agora que é o alvo da... da tripulação do Kaido por acharem que está com o Momo, faz um boneco meia remela lá do Momo e bota nos seus peitões e segue. Coceira para lutar. Enquanto o Momo ler o Diário do Odém, finalmente, veremos Yamato em batalha. agora com uma batalha fechativa, uma batalha decisiva, pessoal. E ele enfatiza que no 1x1, Kaido... Ah, a propósito, o Momo está frequentemente escutando vozes, né? O Haki da Percepção. E diz que o Luffy está no 1x1 com o Kaido. Então o Yamato pode chegar nesse 1x1, sim. Tem muitas chances. E ele tirar um pouquinho do sufoco das costas do Luffy. E agora vem a parte mais legal. Galera, o Sanji aparece. com uma cruz enorme enfaixada. Essa cruz... É o Zoro. O Zoro todo quebrado. Foi enfaixado. E está sendo carregado às costas do Sanji. Aquele na coisa de treta. A coisa de tem... Inimizade. Galera, o Odoo transparece demais nessa rivalidade do Sanji e do Zoro. pelo menos aqui para o ocidente. Porque do jeito que eles tretam no mangá a galera que é fã Zoretti, Sanji Tardi pá 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 pá. Eles ficam tretando por qualquer coisa que acontece no mangá. Ah, Zoro sendo carregado nas costas pelo Sanji. Olha aí. É muita treta. É muita piada. É muita vicissagem. E eu não estou mais vendo isso como tóxico. Eu estou vendo isso como algo deliberadamente espelhado nas tretas de dentro do mangá. Bom, temos um balão aí. O que? O que é esse? É o Perno Negro? O que será que ele está carregando? Será que é o Zoro? Se for, será o prêmio máximo? Um grande nome carregando o outro. E o Sanji está com a perna flamejante dando a bicuda em Teresão Otário. Ele carregando o Zoro pá 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 pá. Que está sendo um fardo para ele. Mostra lá no flashback quando ele encontra o Lau. O Lau diz que o Zoro está com 30 ossos quebrados e tal. E o Lau praticamente joga o Zoro nas costas do Sanji. Como assim? Eu não sou médico? O Sanji faz os primeiros socorros de uma maneira muito leiga. O bicho só o famoso esparadrapo dos animes. Passou esparadrapo espera um tempo e passa. O Sanji passou o Serol de Atadura no Zoro de um jeito que ele ficou um crucifixo. E o Sanji carregando lembra referências ao anime de Trigon. Ele fica lá você é um pé no saco. E é interessante a colocação do Zoro. Quando ele pergunta do Luffy o Zoro fala ele aprendeu uma coisa no último minuto. Ele vai vencer. Embora eu ainda ache que o revestimento do Haki do Rei não seja o suficiente. Ainda vem coisa aí. Nem se preocupe. A propósito só uma anedota rápida para meu review aqui. Por mais que a seja básico contribuir para algo. Sobre a diferença do Haki do Armamento e o Haki do Rei em revestimentos eles apresentam propriedades bem diferentes galera. Imagina que no armamento você reveste o corpo com uma armadura. Essa armadura você pode esticar ela e até causar dano interno esticando ela. No outro você reveste o corpo com uma explosão. Uma explosão. Entendeu? imagina faz esse exercício mental imagina essas duas proporções diferentes armadurando-se e uma explosão que você contém e comprime no golpe. Isso é eu acho que dá para ter um diferencial embora eles objetivem o mesmo tipo de ofensiva um sai diferenciado. É igual o Ten e o Ren de Hunter x Hunter. Eles se encontram com o Kawamatsu e com o Iso e vão se dirigir para o palco. Galera o palco está o King e o Queen lá. Galera primeiro tem três médicos para curar o Zorão tem o Lauro Lauro não fez nada peraí Lauro tem o Marco e tem o Chopper mas eu vou jogar tudo nas costas do Marco as chamas do Marco podem revitalizar o Zorão a um certo nível. Eu acredito que quando o Zoro desencasular cara vai ser para deitar alguém de nome na guerra e esse alguém de nome eu já disse lá lá antes do acudar a guerra começar é o King e agora estou esperançoso do Sanji fechar com o Cunha eu estou esperançoso lá vamos a cena da Big Man que está putaça que deitou o Page One e a Uti é como se atreve um pé do ar corre lá vai dar na velhota vai dar na velhota porque a Uti não abre a Uti é durona é canchuda eu gosto muito da Uti ela toda florzinha assim mas bem toada dá um boi para não sair de uma briga e ela vai encarar a Big Man a Nami tenta se aproveitar disso ó Olin foi essa aí que tocou fogo lá em Okobori e a Nami pensa não sei se foi mas a Big Man já manda aquela voadora nas mentes das pessoas que se desapontam muito precocemente calha a boca chapéu de palha quando eu terminar aqui será vez vocês com a chata da mãozada e é isso a Big Man está partidariamente como eu falei no último review foi uma boa análise da Big Man sobre dissociação cognitiva e aqui ela está cumprindo o dela o dela não é fechei com o outro porque aconteceu isso é tô tô cumprindo o meu e ela vai sentar a mão na cara de dinossauro otário que fez aquilo e vai sentar a mão em mugiwara otário que cagou o casamento dela a Nami me mata de rir porque ela vira casaca rapidamente útil de se unir os nossos esforços poderemos ganhar carga a Big Man e a Uti também manda cara a boca chacão de palha quando eu terminar com a velhota vai ser a vez de vocês já que ela não conseguiu amizade com ninguém bota o comaino pra correr corre comaino corre que nem o laranjinha só que não deu outra porque a Uti chega na cabeçada um zugando que nem um pimbal e dá na lateral uma super cabeçada cara as cabeçadas da Uti são muito foda já quebrou ossos do comaino já deitou ele lá passou direto da Big Man é as proporções que eu previ antes dela revelar como a fruta funcionava eu previ pelaquelas pernas da Uti eu imagino comprimiu pulou cabeçada torpedo pode voltar lá na primeira aparição da Uti se eu não digo isso ou antes da aparição da Uti Paxefalossauro tem essa proeminência pulou cabeçada muito forte a Otama chora se aproxima para tomar satisfação ela ainda é uma menina no meio da guerra e a Uti dá na mãozada isso deixa a Big Man puta como se atreve a bater na minha amiga já está molando a mãozada para dar na Uti você fez a mesma coisa com o meu irmão mas antes da Big Man sentar na mão para quebra de expectativas é a Nami que entoou é a Nami que não se acovardou a Nami chega como se atreve a bater na minha amiga e dá uma descarga elétrica na Uti o Sop Nami temos que correr agora não o Sop eu vou acabar com essa mulher aqui mesmo cara olha esse triângulo Big Man Uti e Nami olha como foi imprevisível algo assim acontecer e a Nami não abre relembrando aqui o adento o capítulo fecha assim os golpes elétricos da Nami são muito bem efetivos contra os inimigos dinossauros sim eu já expliquei aqui a descarga elétrica independente da carapaça independente da resistência muscular vai circundar o corpo vai atingir pontos vitais vai debilitar a movimentação ataques elétricos são muito apelões quanto mais a Uti levar mais ela pode ficar lenta mais ela pode comprometer ou ter atraso nas suas decisões e ações eletricidade é muito bom consegue transpassar as defesas do zoo ancestral melhor do que golpes físicos então a Nami tem uma certa vantagem contra a Uti sim galera o que vocês acharam desse capítulo como eu disse é um grilhão de trem mas teve muita coisa pra rir teve muita coisa pra fermentar e teve muita coisa pra nos inspirar olha essa Nami aí estufou o peito que peitão estufou o peito e vai começar porradão e o papel da Big Man como será que vai dar e o Zeus tá indo pra lá putz deixa nos comentários o que achou se inscreve se ainda não é inscrito no canal e passe com aquele like trovejante pra me dar essa moral né galera compartilha o meu vídeo e estou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto